Embaixo, segunda janela Ah, mano, tá ali mesmo Nossa, esse varado, véi Vai na pistola, vai na pistola Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês exatamente Tá todo mundo que joga GTA, tudo, tudo aqui com nós A gente vai fazer um compzinho aqui, mano Vai fazer um comp no CS Rio, véi Muita gente nunca jogou CS Rio aqui, véi Tô com todo mundo aqui, vocês vão ver agora, vambora Tá, vamos fazer o seguinte então, hein Vamos escolher um de cada lado pra tirar o time Quem vai tirar X1 aí, pra tirar o time? Eu e o Arthur, bora Você e o Arthur? Vai então, vambora Tá bom, eu vou Vou fazer o seguinte, galera Volta a... É de igualmente lá no meio, lá no campo, hein Só vocês dois, é Beleza Tá, vocês já sabem onde tá um e o outro, vai só Ah, porra, tava todo cego É, morreu, porra Não, não, volta, volta, não X1 é tiro, porra, não é granada, caralho Vai de novo, vai de novo, vai Vai lá, vai lá, só os dois Vamos ver que vai ganhar, hein É igual a escola, é igual a escola Vai lá, caralho, galo cego Ai, aleluia Vai, você vai começar escolhendo CT ou TR Eu puxo, ah, pode ser TR, pode ser TR Tá, agora você escolhe o time Tá, Luke, vai pra bate-papo Eu escolho agora? Sim Bate-papo, o quê? Tá, eu vou escolher o... Não, calma aí, escolhe o time primeiro Vamos organizar o time Tá certo o time, CT? Não, não, não Não, falta um não O rei delas é do meu time Eu sou CT Eu não, eu sou CT Então vai pra spec Vai pra spec O Lucas vem pra cá Vem pra cá, o Lucas, aí, agora você entra lá Agora sim Pra lá, agora sim, dá RR Tá, então, só dá 3 RR e vai começar Todo mundo já tá na caos certa? Tá, vou puxar, vou puxar Tá, me puxa pra lá Tá, todo mundo tá aqui é do time, né? É, vai J2 CT aqui, né? Beleza Tá, calma aí Ô, doutor, eu vou falar pelo jogo que você vai avançar ruim como você disse Que? Que eu entendi, foi porra nenhuma Ixi, mano, o cara tava no radinho da CS mesmo Ele vai falar pelo jogo, ele vai falar pelo jogo Tá Vou dar 3 RR pra começar, aí, mano Vambora, a gente tem que salvar o refém, mano Salvar o refém Vou matar todo mundo ou salvar o refém, mano? Exatamente, vamo lá Eu cobrei colete, tá? Eu peguei colete, também Eu também Eu também, peguei colete Não, tem deficiência Eu vou por cima do telhado, hein? Tá, caca, pezinho Sai, ó, caca, pezinho Não, aqui tá de boa Aqui tá parecido Ah, tá ruchando aí O cara ruchou, viado Puxou pela esquerda Puxou pela esquerda ali, mano Tá, tá, tá Deixa ele ruchar um pouco Dois campos Dois campos e casinha Dois campos? Tem um casinha embaixo Tem beco Eu tô no campo costa, eu tô no campo costa Eu peguei um beco aqui Tá, tá, tinha um dentro da casa Campo, campo tem Campo, campo, ajuda a gente Tem um refém, 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 refém Ah, dois, mano Que vacilo, velho Tem um dentro da casinha, hein? Nossa, sem o que você tem aqui Cara, refém, mano Corre, vai, vai, vai Tá, levou Dois campos Vai no chiu, vai no chiu Vambora, vambora, guys Comp Nunca vi um comp no CS Ele tá vindo por onde? Por aqui, né? Cara, tinha os dois pra esquerda Mas provavelmente um pode ter voltado pro Seu objetivo é pegar o cara, tá? Seu objetivo é pegar lá Tem que ficar em 40 segundos Eles não vão achar em tu, não, velho 40 segundos Não, vai no chiu, velho Tem que até cavalo, velho Tem na esquerda aí, ó Tá, 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 tá Em cima de tu Em cima de tu, na esquerda Ah, tá, tá Tem na direita também, ó Ah, ele ali, ele ali Passou Não, pulou, não Nossa, tu pulou de usp Duas balas, duas balas Ah, você tinha o objetivo, caralho Agora já era, vai pra cima, mano Não, vai pra cima, não dá tempo, não Não, vai não, vai não Vai, 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 pode ir, pode ir Tem objetivo, mano Tem que resgatar o refém, senão perde Nossa, cara É como se a gente fosse TR, tá ligado? Não, a gente é CT, tem que resgatar os caras É Eu não vou comprar nada não, velho Compra não, vou comprar na próxima só O cara já comprou ali, pô Ficou com mil reais Não dá pra comprar nada depois, não Eu vou, eu vou ver aqui de novo, papai Vem comigo, vem aqui, vem aqui Aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Por aqui, esquerda Peguei, 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 peguei Calma, calma Tem um marotado no campo, não vai pro campo, velho Caixa d'água tem, mano Caixa d'água ali no campo É, caixa d'água, isso aí mesmo É na caixa d'água do campo, velho Mirado, velho Ai, ai, tá na direita, mano Marotado no barraquinho da direita aqui, mano Tá, eu tô ouvindo o passo Baixa tu Aí mesmo, olha tu aí É esse mesmo Mudou, mudou já É que eu tô ouvindo o outro passo Caralho Tem um cara aqui que eu tô ouvindo o passo, mano Sim, mano Certeza? Acho que sim, eu escutei Embaixo, 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 embaixo E alguém caiu Eu caí, viado Entra Eu caí, eu caí Entra Entrou outro cara Entrou um bode Tô um bode Tô entrando de novo Calma aí Acho que pode ter um cara aqui em cima Não, não Tem um caixa d'água, viu Não se esqueça Eu acho que não Eu tô morto já, velho Eu tô falando que a situação tá cheia, velho Calma que eu vou fazer um jeito aí, cara Caralho, 20 segundos Tirei 22 Jogou bem Entrou um cara aqui? Como? Tá aqui Vou ver se tem rush rápido aqui no corredor Teto, teto, teto Cuidado direito aí em cima Teto, teto, teto Peguei teto, peguei teto Teto menos 21 Pegou já Tá, tem dentro da casinha ali, tô com 2 de life Dentro da casinha tô com 2 de life Na esquerda, Jota Peguei aqui Joga junto vocês Tomei das costas, mano Você viu, Jota? Porra, tô com 2 de life Melhor guardar isso aí, mano Só dentro da casa, mano Vou tentar pegar ou não Tenta Vai pelo seu Um vem de queda, você morre Tô de queda Muito escuro pra ver ali, mano Taixa d'água não vai ser não, acho Não vai ser não Não vai ter um tempo Ah, eu comprei kit, cara Nem faço, mano Não, tô aqui, mano Eu vou tentar pegar por esse Eu posso virar a delinha aqui Tá, eu vou tentar pegar aquele cara que tá roxo Essa posição do Phil, eu não sabia que tinha Eu vou subir nela, eu vou ficar marcando É, uma boa ideia Pode ir, pode ir, amarela Pode ir, pode ir Tô te vigiando aí Tem no telhado Tem no telhado, no telhado aqui, mano Tem no telhado, tem no telhado Tem no telhado, tem no telhado Tem no telhado na minha frente aqui, ó Vou flechar Cego dos olhos Tava aqui, ó Barraco da esquerda aqui no telhado Peguei Telhado, telhado Back in, back in Se eu ruxar a campinha, eu pego Alguém flecha? Não sei Não sei não, mano Tem um lá pra base deles No sentido campinho Caixa d'água Peguei telhado, peguei telhado Caixa d'água, caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Calil Tem um embaixo Ah, mano Menos 60 Peguei Nossa, lá em cima Menos 95, velho Aí, 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 ó Menos 95 Lá em cima, lá em cima Lá em cima, na esquerda Lá na casinha lá Dos caras lá É outra janela É, na outra janela Você vê aí jogando Da direita aqui, né? É, lá em cima Pode ir por baixo Pulei não Cuidado dos gatinhos da casa Cinco de life Um lá no último andar, hein Boa, boa Pega o refém Outro protege Refém, outro protege Pega o... Pega tu... Pega o... Agacha, agacha Só pega Só pega, só pega Vai, vai Dá tempo Boa, boa Time Essa aí, carai Joguei Joguei uma pra caramba Mas pelo menos eu... Guys, o servidor caiu E aí, o que que a gente fez, mano? Tem que deixar tudo o placar certinho Igual como tá E agora a gente voltou com as kills tudo erradas, tá ligado? A gente voltou do 3 a 1, vambora Vambora, vambora Cuidado aí com o boost rápido, hein? Certo Certo, idiota, certo Agacha aqui, agacha aqui Eu comprei só que tava sem dinheiro Agacha aqui Na frente, isso, isso Fica aí Fica aí Fica em pé Fica em pé Relaxa Tá de boa Nossa, velho Estou muito chato aqui, cara Estou no meio do campinho de alpe, velho Peguei, peguei a AWP Isso, boa, 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 boa Hum... Meu corpo aqui, mano Rushando a base nossa Tá, tá, já tá Voltando Vou pegar aqui, vou Tá, tá Mano 1,41, vai 1,41 pequinho Calma, vocês tão luteando, velho Ah, mano Tirei muita vida dele Muita, muita Muita vida Tem embaixo de nós? Pior que eu não lutei, velho Eu acho que deve ter, mano Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tirei bastante, velho Ah, mano Onde, velho É que eles tão armadão, velho Que bagulho é camuflado, velho É, até Tentar pegar aqui de scout Aqui no meio, vai lá Tá, sobe Não avança muito não, tem muito tempo, velho Não avança, a gente tão avançando, velho Eu acho que o CT Calma, calma Calma, calma Calma, calma Toma Boa, porra Tem, boa Cuidado, cuidado que batei no campo, calma Onde é que ele tava? Caixa d'água, né? Tava, tava caixa d'água Eu acho que era a WP, velho É, era a W Eu to, eu to marcando beckim Eu to marcando beckim Eu to marcando beckim Eu to marcando beckim Também que sobe nessa caixa Espera um tempim, espera um tempim Ai, outra WP Olha Hoje, onde? E manda a casinha do campinho, velho Certa casinha? É, dessa casinha aí Dessa casinha aí em cima Tinha um dentro Olha Eu peguei um teto Boa, boa Vai, vai indo, vai indo pela direita pelo refém Por aqui, por aqui, por aqui, ó Tão, tu de scout, mano Eu vou abrir com flash, calma, calma. Nossa, mano. Sempre ficam lá na casa, mano. Tem que dizer que não tem como não ficar na casa. Cuidado, Costa. Eu escutei. Costa? É, deve ter. Não, não, Costa não. Tem que não lutar o bar. Certou, Tonho, eu acho. Certou, Tonho. Direito aí, Tonho. Aí, ó, falei? H.I., H.I., H.I. Que isso? 85, velho. Ah, não, mano. Olha isso, o cara é muito cagado. Acertei tudo. É, óbvio, tem óbvio lá atrás. Não, tinha mesmo, tinha um ali mesmo. Subiu, óbvio. Vou pegar, mas é a esquerda. Boa, boa. Boa. É, é pouco difícil, ó, pra DCT, mano. Os caras ficam parados aí na casa. Vai ficar osso, mano. Não, mas a gente vai virar, eu confio. É, o certo. Eles estão fazendo o certo, tá ligado? Ui, campinho, tá? Cheio da grana, velho. Cheio da grana. Boa, boa. Vamos avançando aqui comigo, ó. Quem tá de subir. Tô, eu tô. Tô avançando rampa. Ah, não. Nada aqui na casa, vai avançar. Ah, mano, rushou aqui, velho. Onde, 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 onde? Meu corpo aqui, mano. Qual é? Tô, não. 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 Tá, calma. Calma, calma. 3x3, hein. Espera um pouco. Tem um na casa, tem um na casa. Não, 3x4. 4x3, 4x3. 4x3, 4 nós. Tem um na casa. Se pá é alto. Tá, tá, tá. Calma. Tô vendo ele. Eles vão ficar seguros. É famas, famas. Famas dentro da casa. É muito difícil de olhar dentro daquela casa, é muito escuro, velho. Calma aí, calma aí. Não atrapalha não. Cuidado, costa. Cuidado, costa. Eu escutei. Eu tenho dano. Eu tenho dano, ok? Eu escutei, costa. Mano, tá muito miado, velho. Muito miado, os caras lá. Ah, costinha, mano. Tem que olhar a costa, mano. Falei, eu falei. Falei, eu falei. Porra, velho. Olha isso. Ficar tudo olhando pra frente, não dá, não. Eu falei que eu escutei, costa. Então, eu falei. Olha pra trás, mano. Bota de AWP. Bora, três fica... Fica olhando pra frente, dois procurando. O cara vem com a costa e comeu, mano. Tem que olhar. Ô, Theo, mesmo se não virar, a gente pode tentar fazer o... A gente faz o mesmo time, só que do ICR, tá ligado? Não, mas isso aqui é comp, pô. É, é comp, mano. Cuidado que tem AWP, mano. Aonde, mano? Já tem no teto, já. Teto, teto, teto. Miado, 70. Eu tô marcando o costa, tô marcando o costa. O Arthur tá menos 70, na direita aí, aí, delas. Teto, teto. Tem uma costinha aqui. É o Arthur, ele tá em cima. Tá em cima, tá ali. Não, o Arthur já morreu, já. Ah, eu tô carregando. Tem alguém pulando. É, eu tô. Boa, boa. Um X1, Arthur. Ai, espanhão. Joga muito. Onde, velho? Tava na esquerda. Nossa, mano. É foda, cara. Mas a gente tem que marcar. Os caras tão rushando, mano. Vocês tão descendo. Espera eles virem. Espera, espera vir. Só para a mira. Para, que eles vão vir na mira. Não, então tá bom. 50 segundos tá bom. Não tem pressa, não. O Arthur sempre tá avançando ali no teto, mano. Tá cagando aí. Ó, já avançou. Tem lá em cima da caixa d'água. Avançou ali embaixo, o Arthur. Miado. Matei. Peguei em cima. Vem, calma. 5x3, véi. Bangu, calma. Bora, 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 bora. Tô blocando o costo. Avançando, avançando devagar. Tá cego? Tá cego. Tem aqui já, é marcado já. Calma, calma, calma. Eu posso surpreender ele pelo telhado. Eu posso surpreender ele pelo telhado. Tô na base, tô no barzinho, calma. Beleza, beleza. Tô no costa, tô no costa. Mirado de alpe em mim. Mirado. Costa. Olha a costa. Pô, a costa não, véi. Dez costa, dez costa. Peguei duas costas. Calma, calma, calma. Só olha a costa. Peguei duas costas. Lá na base, tem na base deles, na base deles o último. É o último, é o último. É, é. Tô escutando ele. Ele tá lá em cima, calma. Eu vou queirar uma janela de lá. Pois, boa. Tá de alpe, eu acho. Ai, miado, véi. Não dá, cara. Não, o que a gente faz? O que a gente faz, Ther? Nossa, cara. O cara tinha que falar com a janela, mano. Bang, entra. Vai os dois juntos, véi. Vai, vai. Entra a janela aí, vai. Eu tenho onde que ele tá. Ele tá mirado em vocês, véi. Bang, ouvi delas? Bang, bang, se tem uma... Bang, entra, vai. Entra, entra, rápido. Tá mirado, tá mirado. Vai, vai, vai. Nossa, virada. Boa, pô. Boa, cara. Boa. Boa, boa, boa. Quanto mais a gente fizer um pouco, mas tá bom, vamos, vamos até devagar. Aguarda um pouco, fica parado. Exato. Vamos devagarzinho. Eu vou pegar o Pepe Bizonho, véi. Deixa o alpe primeiro aí, que ele vai pegar o cara. Olha a direita, vamos não tomar da direita à toa. Olha a direita aí, olha a direita. Tomou lá embaixo. Vou pegar a direita. Peguei um embaixo. Esquerda e direita. Lá é muito escuro, eu não consegui enxergar. Puxou embaixo, boa. Peguei mais um, peguei mais um aqui embaixo. Fechei lá a rampa. Ai, que fã, que fã, que fã, que fã. Boa. Ah, nada a ver. Deu na casa do campinho. Onde eu tava mirando com ela. Cota, acho que tem cota. Caramba. Janela, última andada, hein. Cota, 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 cota. 96, 96. Embaixo, segunda janela. Ah, mano. Tá ali mesmo. Nossa, esse parado, velho. Vai na pistola, vai na pistola. 96, na direita. Tá miado esse cara aí, mano. Essas casas aí, nessa escada. Tá muito escuro ali, mano. Não consigo ver. Cuidado, na direita ele também. Mudou de posição ele. Então ele tá ali, olha. Pra passar lá. Ele pode ter ido pra casa lá. Ele já tava lá. Vai na rampinha aí, então. Onde tu falou? Isso, isso, isso. Tá aí, mano. Tá pra esquerda aí, nessa casa. Ah, qual é, mano? Ele caiu, mano. Ele caiu? Quase, ele caiu, tá. Valeu. É muito ruim ali, cara. Não dá pra ver nada aqui no lugar, velho. Ih, o cara caiu. Os mapas estranhos, né? Ih, a cara caiu. Quase aí, o cara caiu. O TR tem mais vantagem nesse mapa. Acho que tem, os caras só ficam parados, mano. A gente tem que ir pra cima dos caras. É por isso que a gente tem que ganhar o máximo de round possível aqui, mano. É por isso que a gente tem que ganhar quatro já tá bom, tá ligado? Deixa eu ver quando a gente tiver que vir pra cá, mano. Mano, eu vou ficar num lugar que esses caras vão chorar. Mano, Arthur tá... Mano, ele tá ganhando, ele tá só zoando, cara. Quando ele ficar aqui nesse lado, ele vai sentir a pele, mano. Ele vai ver o tempo. Ele vai sentir como é ruim. Mano, vamos ficar nós cinco dentro daquela casa, mano. Até na vida real, mano. Aquela casa da esquerda, ele é impossível, mano. É muito escuro ali pra ficar olhando o cara. Até na vida real, né? Os bandidos tem vantagem. Essa casa aqui é muito escura, velho. Que bagulho chato, mano. Uma casa aqui é escura pra caralho, velho. Olha lá, ele tá lá dentro. Eu acho que tá lá dentro a caixa d'água. Deve tá a caixa d'água. Lá dentro ele não tá, não. Tá dentro, tá dentro. Ele tá dentro da casa, velho. Tá dentro de scout, dele de scout. Pegou fogo. Volta, volta, Jota. Ah, tá tirado lá dentro. Muito miado embaixo, mano. Tá bem. Ó, ele ali, ó. Peguei aí embaixo. Omiado, tomou. O negócio é foda. O quê? Menos 50. Vai em cima, em cima. Boa. Aqui é o miado. Sai de baixo. Eita, porra. Tá, porra. Eita, mano. Tô comendo aqui. Vai ter cara aí. Tem sub aqui, velho? Tem sub. Só tivesse no telhado. Embaixo, na direita. Na direita, tem. Meu. Fica agachada, mano. Boa. Tem, 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 tem. Não, vai direto. Mas já era. Já era? Não, não, não. Pode ir. Não, não. Não, não. Vai, joga no seu. Joga no seu, joga no seu. Calma. Shield. Devagar. Eles vão ficar me esperando na base, mano. Se você sabe disso, não vai devagar. Mano, não faz barulho, não. Só esquerda. Calma, esquerda e direita. Se você pular ali direto, ele te ganha. Nossa, você vai pular de errado, mano. Era a nossa base aqui. Meu Deus, é na esquerda, velho. É, tem. Era na direita, porra. Puta, Deus meia. Parila. Tá fora esse lado aqui, mano. Vai lá, mano. Vamos ganhar. Vamos tentar ganhar um pouquinho mais, mano. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou bancar direita. Acabar. Olha isso. Não vai nem fudendo. Atirei um aqui. Nice. Não clico. Zaga, já, 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 já. Peguei, ajuda, ajuda, ajuda. Tem mais um embaixo. Caralho, ruxaram os dois, velho. Puta que merda. Nem que merda. Não, não, não creio nisso, velho. Porra. Atira, demônio. Pistola. Ah, mano. Todos os caras ruxaram que nem vêm o enche, velho. É, eles sabem que a gente tá com pouca, pouca grana, velho. Trazer três. Peraí, como que eu quei? Agora ele vai ter algo, porra, cuidado. Eu tô de estupro, velho. Tem na minha esquerda aqui, velho. Vai ser um pouco sujo agora. Tomou, tá lá no... Isso, essa posição é muito boa, tá lá. Calma aí, vai bem não, mano. Calma, pega na caixa. Peguei o trouxa lá embaixo. De novo, velho. De novo. Boa. Já vai, bom. Calma. Calma. Cuidado, cuidado o tempo aí, ó. Não vou por aqui não, aqui é muito ruim. Tá aí, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Calma, calma. Morreu na HE, morreu na HE. Tô marcando o costo, tô marcando nossa base. Tá voltando pra... Voltou, tá voltando. Tá voltando. Nossa base não vai ter nada, vai ter lá mesmo. Peguei. O último tá aí. Peguei. Boa. Ótimo, e vamos lá, mais duas, hein? Depois entrega essa... Deixa eles vindo na nossa mira. Jota, você é contigo, Jota? Peguei aqui. Comunique, eu comunique. Ô, Jota, vou botar. Mais um, foi mais um aqui. Boa, boa, boa. Tera, 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 tera. Tô contigo, vem. Corta, corta, corta. Escuro. Peguei um lá na casa. Nice. Ah, e telhado, menos 69. Telhado? Telhado. Cima de tu, ó, ó. Cima, em cima, ó, Jota. Calma, 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 calma. Vai não. Ai, passou. Minha frente aqui, mano. Passou. Pai, você é o mais bem de vida aí. É, por isso que eu tenho que falar pra acalmar. O de... Tinha um na casa, eu peguei. Boa, última. Erra do campo, um campo, um campo. Tá, é o último. Vai pra coisa lá, acho que... Vai pro refém, vai pro refém. Vai pro refém, ó, Jota. Cuidado, Corsa. Pode entrar no refém, tá falado. Ele tá com o Pim, pode ir, ó, Jota. Ele pode ter vindo a nossa base. Só pega aí que a gente vai junto, calma. Vai por onde? Vem pro mesmo lugar que a gente veio. Vai pela sua esquerda agora. Por onde eu fui, tá ligado? Isso. Vai no shield, vem no shield. Tem tempo. Só tem que saber onde tá o carro. Deve estar no mesmo ponto, calma. Boa, caralho. Dá pra virar, dá pra correr pirata. Dá pra correr pirata. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Vambora na tática. E ganhar o pistol, velho. Se perder o pistol é foda. Ah, velho. É só parar a mira. Espero eles virem. Se perder o pistol é perder o jogo. Fazer a mesma qual que o... Que o... Cuidado do rush, velho. Só tô com medo de tomar o telhado aqui, mano. Só tô olhando, velho. Pode ir, telhado, velho. Pode ir, telhado, velho. O telhado tá molotovado. Foi eu, foi eu, foi eu. Eu peguei campo, hein. Pega em, pega em, pega em, pega em, pega em. Pega em, pega em, pega em. Aí, aí, tem cara aqui já. No campinho, no campinho, no campinho, no campinho, Tonhal. Cuidado. Calma, calma. Vambangar o acampo. Embaixo do campinho, embaixo. Foi, foi, foi um aqui. Foi o campo que você matou ou foi quase? Não, não, foi aqui na minha frente, fiquei perto da casa. Peguei campinho, peguei campinho. Tá, pegou o campinho. Espera, espera. Vai ter um dentro da base. Ou os dois. Calma. E smokei já no da base? Eu vou ficar aqui na base. Safe, safe. Eu achei que eu fio, hein. Eu pulei aqui, eu vi tiro. Só na base, só na base, só na base, só na base, só na base. Calma, calma, calma. O boloto vem, calma. Ah, você me matou. Não, não matei, eu falei que você parou. Ó, eu... Aí. Peguei. Boa, boa, vai lá pegar a companhia pra gravar. Ah, tá aqui, tá aqui em cima, menos 34, no vidro. Aquele vidro que tem atrás. Pode pular aí, pode pular aí. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Aí, Lila. Ah, escada. Boa. Boa, mano. Boa, caralho. Vambora, hein. Não dá pé em cima dessa casinha aqui, ô rei delas. Não, não, não. Fica parado aí que eu já vou subir em você. Ah, fica parado aqui, esperando o tempo. Não, 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 mas assim também não, né, mano? Eu vou já para buscar a informação. Não, nem rusha, só fica marcando... Rusharam tudo o campinho, mano. Tem três, quatro campinhos aqui. Quatro campinhos. Tá, tá, eles vão vir por baixo ou pela direita, hein? Fica olhando o segundo andar aí que eu tô olhando o tempo. Olha o corredor, olha o corredor, hein? Obrigado, obrigado o campo, mano. Que conveniência, é muito bom. Conveniência, é muito bom. Caralho, eles tudo entraram aqui, mano. Peguei, traquei, traquei. Peguei, traquei. Peguei, traquei, traquei. Calma, 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 calma. Subiu um. Boa, boa. Calma, calma. Calma, calma. Ajuda, Tonho, ajuda, Tonho. Bate. Nossa. Dentro da casa. Dentro da casa. Dentro da casa. Shill, 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 shill. Ele tá debaixo de mim aqui. Isso. Pegou o refém, senhor. Boa. Pegou o refém. Ah, esse cara. O que é isso, velho? Esse patasso é o refém. Tá louco, tio? Tô e eu só batou o nego. Coitado, filho. Se eu não tô ali em cima, a gente tinha perdido esse round. É, eles estão? É, mano. Pior que não. É, verdade. O cara foi igual um trouxa, velho. É, por isso, tem que tomar cuidado, mano. Tu conhece o mapa, mano. Peguei a pezinha, Tonho. Peguei a pezinha, Tonho. Cadê? Eu quero o pezinha, quero o pezinha. Ah, o buraco do campinho, né? Olha isso. Pode só dar cabecinha aqui. Eu tô marcando com a venência. Eu tô marcando com a venência, né? Não, ruxa. Não, ruxa. Costa do campinho aqui. Boa, tranquilo. Poiou no telhado. De boa, de boa. Recua, deixa ele vir. Eu tô marcando com a venência. Tá, tem um aí embaixo aí, já na direita. Cuidado, cuidado do corredor aí, velho. Deixa eu ir olhando. Tô olhando o segundo andar. Peguei em cima. Peguei o outro embaixo. Mais um. Peguei. Boa, mais outro, mais outro, mais outro. Boa. Foi, foi embora. Tá boa, caramba. Deixa eles vim, deixa eles vim. Deixa eles vim. Deixa eles vim entrar em choque agora. Deixa eles vim entrar em choque. Tá de boa. Deixa. Eles vão ver se é fácil ficar daquele lado. Agora é armado. Armado D. Fica esperto, hein, com a Alp, hein. Vamos ajudar o verde aqui. Corredor, corredor, corredor. Não, relaxa, aqui tá tranquilo. Peguei um conveniência. Tá, tá, fica parado, fica parado. Abagando pra prazar. Matou, muda a posição. Cuidado, verde, você toma de Alp aí. Não tenho a Alp. Tem smoke? Eu tenho smoke pra você, calma. Eu também tenho, não. Smoke não, smoke não. Tá. Quero ter visão dos caras. Pode passar pela smoke, você é um louco. Ó, tem aqui esse par. Nossa, achei. Já tem um. Boa, boa. Sem visão de ninguém aqui no campo. Boa, tira cara, tira cara, tira cara, vou flechar. Fechei. Boa. Mais um. Ah, onde tá o outro? Ótimo. Ah, esse caralho. Isso aí, pô. É chenizinho. Dá um pézinho ali pra mim, dá um pézinho pra mim. Dá, dá, dá. Ah, eu tô longe aí, eu tô longe, tô longe. Dá uma daqui, Ace. Sobe aqui pra mim aqui. Tô, tô, tô. Vou deixar. Só se vai ficar parado ali. Tô blocando o campinho, vai. Tô blocando o campinho. Eu tô olhando. Tem, tem vinho do campinho, tem vinho do campinho. Tem vinho do campinho. Tá, tira cara, tira cara. Não dá cara, Azul. Tá morto, tá morto, Azul. Tô morto, vai. Tô muito morto, vai. Tô muito morto, vai. Se quiser me dar essa cara aí, vem aqui no campinho aqui. Apresa do campinho aqui na caixa d'água. Fica aí, fica aí. Vem aqui na caixa d'água do campinho. Tô preso, tô preso. Tô cego, mano. Eu tô empurralada, eu tô empurralada. Ah, enrochou o campinho, enrochou o campinho. Tô empurralada, velho. Já tá nas costas aí, já. Ah, falei que tinha AWP. Cheguei, peguei aqui dentro. Tá, fica esperto, fica esperto, hein, AWP. Cuidado com a costa aí, Roxo. Eu tô marcando o segundo. Boa. Deixa eu vinho, deixa eu vinho, boa. Dois em cima, tira cara. Dois em cima, dois em cima. Dois em cima, dois em cima, dois em cima. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica aí, fica aí. Ah. Fica aqui, velho. Só fica mirado, não precisa olhar pra cima, não. Tá. Tem pé nosso, tem pé nosso. Tá lá ainda, mano. Tira cara, fica, deixa ele vir, deixa ele vir. Que tem AWP. Tem pé nosso. Aí, vinho. Boa, caralho. Fica... Ah, espera aí, espera aí. Boa. Boa, mais um só, deixa ele vir. Os dois estão miados, não dá cara. É nossa, caralho. Você pode sair daí, se quiser lá trocar. Eu escutei, escutei, escutei. Boa. Boa, porra. É nóis, caralho. Alguém quer alguém? Eu, eu. Tá, eu vou marcar a caixa d'água, tá? Beleza. Tô respaw. Marca a caixa d'água, vai. Me ajuda, me ajuda. Caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água. Caixa d'água, caixa d'água. Caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água. Nossa, aí, suguei muito, velho. Cadê a caixa d'água, mano? Três, três. Nossa, tem que... Porra, demorou muito, mano. Minha mãe, nós vamos matar uns três, já dera. Ei, depois, eu vi, né? Ah, não deu não, mano. Que isso. Embaixo de você. Não, rapaz, muita morta. Tá, 3x1, mano, tá com você. Fudeu. Relaxa, mano. Relaxa. Espera. Valeu, valeu. Vamos concentrar, pão. É, relaxa. Pode, pode. Siga e meio. Fica aí, fica aí. Não, tem um meio. Meio up. Tá de up. Não, não é pra botar a cara, mano. Vocês estão botando a cara. Eu fiquei cego. Eu não sei o que eu saí. Quero pegar a tua coisa aqui, mano. Você é na minha direita aqui, mano. Baixo do bar aqui. Peguei dois aqui, hein. Boa, filho. Tira a cara. Tem sobrantilho no refém. Mais um, mais um, mais um. Deixa ele estar atirando no refém, se isso que é abaixo. Baixo do totói, ó. Peguei. Mais um em cima. Boa. Boa, time. Isso aí, porra. Boa, rapaziada. Caralho, tá disputada essa aí, mano. Tá, mano. Boa. Não, vai ganhar isso aqui, mano. Não perder, não. Oi, já tava... Eu tava 10x5, tava uns a 10x2. Cadê? Dá aquele pezinho. Não, não. Vou dar pezinho. Não, que eles já sabem o que eu fiz. É, eu tô... Eu tô mercearia de novo, velho. Eu vou ficar fora lá. Eu vou ficar fora. Deixa só eu fora lá. Eu vou. Caixa d'água, tem que ficar? Tem comigo aqui, mano. Perto do mercadinho aqui, mano. Tá, tá. Mercadinho? Meio. Tem três. Tem três. Como é que sobe no telhado, mano? É, três. Tem três, mano. Tinha dois miados. Cuidado aí. Cuidado aí. Vai ter cara aí embaixo. Fica olhando. Só fica aí. Tirei a cara. Tem algo. Ó, 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 é... Alta Bequim. Alta Bequim. Tá em cima do telhado, Alta Bequim. Cuidado, pode ter barra já, hein, velho. Peguei um. Calma, calma. Boa, porra. Lá em cima, lá em cima. Telhado, Alta. Tirei minha cara. Tirei minha cara. Calma, calma, calma. Deixa vir, deixa vir. Deixa vir. Isso aqui tá perdido. Eu acho que por aí já era isso daqui, já. Não, não, tava com cara ali. Ah, tá em cima do telhado, então não vai. Olha só as costas aí, mas pode ter, não? É, eu vou... Eu acho que não, ele tá por cima, aqui na direita, aqui, ó. Cuidado, deixa ele ir na cara. Cuidado. Só em cima de você, eu vi. É só esquerda, só esquerda. Dentro dessa casa. Dentro dessa casa não, só atrás de você, atrás. Campinho, campinho, campinho. Essa casa aí dentro, aí, ó. Essa verdinha aqui. Peguei. Acho que eu vi a cabeça dele aí dentro. Ele tinha botado a cara ali e tirou. Peguei uma AWP aqui pra você, mano. Demorou. Ô, Tonhão, pega a AWP e vem pra mim, Tonhão. Tô abocando a conveniência de novo, velho. Só fiquei marcando. Você dropou ela? Dropei, tá aqui no chão, aqui, ó. Peguei um. Que ruim? No chão, mano? Mais um aqui, campinho, mais um, campinho. Ah, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá lá embaixo, ajuda, ajuda. Campinho? Campinho. Tá, dá recua, recua, recua. Ai, ai, vou morrer, vou morrer. Calma. Morrei, morrei, campinho. Roxo, aqui tem roxo. Roxo é em mim, campinho. Vou tirar o pézinho aqui, ó, pra você subir esse motelhão. Vai, vai, vai. Caralho, mano, eu não mangi muito de subir aqui, não. Corta! Mano! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus, não, mano. Porra, esse caralho aqui, mano. Pô, esse pézinho fodeu round, mano. Já vem costa a nossa. Tem capinho, tem capinho. Ô, Tonhão, 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 Tonhão. Comé, vem em vida aonde, velho. AWP. Porra, é que fodeu, mano. Não dá cara, não dá cara, não dá cara. Não dá cara, velho. Fica só olhando aí a escada. Olha só a escada. Só olha aí. Que que é isso, mano? Ai, meu Deus. Banda, banda, banda. Não, não, deixa ele ir, velho. Cuidado em cima, velho. Cuidado aí. Cuidado em cima, velho. Cuidado em cima vai ter up. Cuidado em cima. Nossa, eu tava bloqueando. Que isso, mano. 95, velho. Pô, mas aquela esqueleto spray ali ferrou todo. É, pra caralho. Que boa, que fodeu foi esse pézinho aí, mano. Eu não sei subir ali não, porra. Foi o pézinho aí, mano. Nossa, torrado. Caramba. Olha essa mentira, mano. Que isso, você já sabe os picos, desgraçado. Relaxa, concentra aí, concentra aí. Tudo copinho? Tem por cima dos telhados aqui também. Pequim. Pequim, eu tenho. Olha lá, o up lá em cima, porque lá é up, mano. Não, você vai entregar, maconha. Sai daí, sai daí. Vai, volta pra base lá, mano. Você vai morrer. Tem alguém olhando o capinho aí, velho? Não. Tem por baixo aqui, ó. Pequim, você é pequim. Calma, calma. Se vai se entregar, vai tomar varada aí. Porra, mano. Joga o smoke, sai daí. Tem, mas não corta, velho. Peguei um. Cuidado, eu vim na direita de você. Peguei campinho. Boa. Tá até, ó, tá até. Tem, tem, abre pequim, abre pequim. Só segura, p***. Peguei outro. Vai ter campinho, vai ter campinho, velho. Não, relaxa, velho. Embaixa, tudo embaixo. Ele já tá olhando, Henrique. Ah, tomou. Tem campinho avançado. Avançadinho. Deixa vir, mano. Deixa vir. Embaixa, cuidado. A minha marcação. Ah, ela subiu. Boa. Nossa, empoderam, mano. Ah, nem fuderam, mano. Porra, um round, que caralho. Caralho, foi grave. Rapazão, sem furar, porra. Nossa, eu vou pra cá. Não, não tem nada. Posso abrir uma Mac 10 aqui, mano. Eu tô bacana da mercearia, velho. Fudendo, acima do telhado, mano. Acima do telhado. Peguei campinho. Tem, tem... Tota dela. Nossa, o gate 3 ali, mano. Vara, vara, vara. Tudo miado, velho. Ah, mano, na direita, ali, em cima da... Ah, velho, eu tô varado, velho. Que isso, mano? Vocês não estão jogando com tela ligada, não, velho? O cara não é sua mira, mano. Você não viu? Não, eu tava escuro ali, não consegui ver, não. Pulou, aí. Em cima. Porra, esse maluco saiu. O que é que ele deu? É outro maluco. Espeto em falso, ó. O tempo é nosso, velho. Pegar um refém devagar, mano. Calma. Não, aí você aguenta. Calma, mano. Filha da puta. Valeu, valeu. Olha o que bom. Olha, eu dei isso. Mano, tá osso de jogar, velho. Caralho. Tem uns caras... Olha ali, 3 barra 19, mano. É impossível, velho. Outro tá 12 barra 19, tá ajudando, velho. Porra, mas... 3 barra 19, tá ferrando, mano. Vamos lá, vamos tentar virar. Alguém olha o campinho lá. Não, não olha pra não olhar o campinho, não, acho. Boa. Tem corredorzinho, corredorzinho aqui ainda. Tem corredor do campinho, não dá cara. Menos 33. Calma, Atanhal. Boa. AWP campinho, velho. Não dá cara. 4x3, rapaziada. Porra de fogo. Dois por baixo. Dois conveniente. Vai subir. Vai subir o barraco. Vai subir o barraco. Conveniente. Tá tudo conveniente. Tudo conveniente. Tem corredorzinho aqui que eu vi, mano. Peguei. É o AWP, é o AWP. Peguei AWP aqui já. Mano, tá segura. É o AWP, é o AWP. Se para, ele vai aguardar. Eu acho que saiu do corredorzinho, sombro. Que isso? Ele se matou, velho. Ele caiu. Não dá, velho. Ele caiu. Ele se matou só, velho. Ah, ele caiu de queda, velho. Caiu lá. Campinho AWP. Campinho AWP. Campinho AWP. Tira a cara. Não dá cara, velho. AWP de... É AWP no campinho. Não dá cara. Aqui, tudo aqui comigo, mano. Meu corpo aqui. Aonde, aonde é? Ah, no escuro ali, mano. Não sei o nome daquilo ali. Ah, aí mesmo. Passarela, passarela. Passarela. Tem um campinho. Cuidado, tem um na sua direita ali. Naquele corredorzinho. Passarela, passarela. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Segura aí, segura aí. Peguei. Boa, calma. 2x2, mano. Segura agora não. Não dá cara não. Tira a cara da janela. Embaixo tem, embaixo tem, embaixo tem. Vai entrar. O tempo é nosso, Apaté. O tempo é nosso. Não, vai entrar pela janela fodeu pra mim, mano. Não dá cara não. Não dá cara não. Vai entrar na janela. Que bang foi, Hatsa, mano? Foi ele, foi ele. Foi ele, pô. Nice, só mais um, só mais um. Tira a cara, tira a cara. Caralho, é aí, ó. Só esperar, mano. Boa, porra. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Não dá cara, vocês morreram ali quase que nem. Alpi, 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 alpi. Peguei um gato. Tá, só tira a cara. Se você sabe onde fizer o alvo, fica botando a cara. Deixa eles, mano. Deixa eles. Mais um, mais um. Aqui, rushado já. Pergui tu, eu. Peguei. Peguei na fada. Tá morto, morreu. Calma, tira a cara. Ai, caralho, vou cair. Peguei um aqui, peguei na janela. Boa. É o último, rapaz. O dado tá baixo, hein. É o último, mano. É o último, porra. 14x14, mano. É o último cara, porra. Tira a cara, porra. Ah, sempre precisamos. Mais uma, mais duas, rapaziada. Vai, mais duas. A gente ganha mais uma, a gente não perde. Bora, vamo lá, vamo lá. É nossa, porra, mano. Perderão. Nice bang, viu, velho. É só na cara, velho. Eu, de terra, não tô rendendo tanto idade de CT, não. Dá pra ver que vocês tão matando. Tá, mesma posição, mesma posição, hein. Apanha, mesma posição, mesma posição. Não avança. Cuidado, campinho. Marca alguém campinho, porra. Calma, calma, pode deixar. Deixa eles avançar, mano. É nosso aqui. Tô cego. Cuidado. Fica aí, fica nesse andar aí. Vamos. Pode ter passado o corredor já do campinho. Peguei, peguei, campinho. Peguei escuro. Peguei, peguei, peguei banado. Tuma cara, tuma cara. Espera um pouco, boa. Mais um campinho. Tô marcando escada, tá marcando escada. Tô marcando escada. Onde? Não sei. Aqui embaixo, aqui embaixo, hein, mano. Derrite nele, não. Tá embaixo. Primeiro andar da casa, hein. Tá cego, tá cego. Ah. Tuma coisa. Calma, calma. Avança, não. Fica afobado, não, caralho. Sai, sai, sai. Afobar, não. Caralho, velho. Afobar. Boa. 15, cara. Eu quero saber de churro. Eu quero saber de acabar o mapa. A gente... 15, 14. Eu nasci escuro, rapaziada. Bora lá. Ah, tu só tá matando maconha ali, porra. Olha lá. 4 barra 20, porra. Segura, rapaziada. Não inventa, não. Com licença aí, mano. Nossa, mano. Se você ficar pulando aí, mano, você vai... Eu quero sair dessa porra aqui, mano. Mas tem que agachar, velho. Você não... Eu tô ligado. Cuidado, cuidado. Tem cara debaixo de mim aqui. Certo. Caverna. Caverna de seta, tá bom. Aquele buracão ali. Peguei. Peguei de frente aqui. Segura. Peguei, peguei, meio. Dois no beco da esquerda. Calma. Bequim. Pegou, porra. Ô, se fica de... Fica de afo aqui, ô... Laranja. Não, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou ter que marcar a campinha aqui. Fica aí. Ah, tem no escuro, escuro. É aquela casinha escura que tem ali. Tá indo pro lado, tá indo pro lado. Aí, tá indo aí, tá indo aí. Eita, porra. Um fudendo. Ah, lá embaixo. Cuidado aí, velho. Que porra, mano. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Recua, recua. Tem na casa, tem na casa. Recua, verde. Recua, verde. Panet. Só fica marcando, fica marcando. 35 segundos, segura aí, pô. Você é, consegue, consegue, consegue. Pô, você tá do la cara, velho. Calma, calma. Eles tão nervosos, eles tão. Continua olhando antes, cês tão olhando. Pô, deve ter aqui embaixo já, mano. Segura até o último, velho. Vinte segundos, segura. Deve ter embaixo mesmo. Boa. Nice, nice. Direita, direita. Vai pro primeiro andar aqui. Primeiro andar embaixo de vocês, cuidado. Segura, até o último. Vai, vai. Isso aí, Lia. Mais um. Falta um. Não, não, não. Ela tá morta. Opa! GG, aleluia! É, eu acho que... Acho que não deu. É! Não conseguiram, né? Alt tab. Eu nem dei alt tab, mano. Fiz hoje. Último. Mas não foi eu, não, filho. Ah, sempre tem a desculpa. Sempre tem desculpa, velho. Cara, tá tudo gravado. Eu não dei tab nenhum. Fiz nada, velho. Escuta aqui, escuta aqui. Chupa, seu cabaço. É, velho. Tem que ir, mano. Perdeu o peito, né? Seus cabaços. Ué, tu só tava matando um cara que tá 4 barra 20 ali, velho. Só isso que ele tava matando. Ah, tá. Eu fiz um monte de... Ah, fez o quê? Chupa. Perderam porque perderam, mano. 16, 14. Virão bonito, velho. O mentiroso tá... Virão bonito, velho. Isso que é importante. Ah, vocês ficam parados na base. E vocês fizeram a mesma coisa, mano. A mesma coisa que a gente fez. A gente rushava. Ah, rushava o caralho. Não, não. Vocês perderam um round de fã. Perderam, pai. Não, mas não. Pelo amor de Deus. Ah, aí não dá. O Arthur só gosta de jogar uma ali. Ele sempre perde uma ou outra. Não, é porque demora muito, viado. Bora uma coisa. Bora... Vou jogar um casual no mapa antigo, então. É, bora. Vou botar, então. Calma aí. Não, mapa antigo não, pelo amor de Deus. Não, é antigo. Você vai ver. O mapa é bom, o mapa é bom. Volta pro meu. Boa. Fala tu, cara. CSS Rio aí, pelo amor de Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo, velho. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. You are the shadow to my life, did you feel? I know the sun, you fade away. I'm afraid I hate my sight or sight when I see you. And now, where are you now? Where are you now? Transcrição e Legendas Pedro Negri